Se quiser já eu vou, vou acelerar um pouquinho, tá? Está filmando? Troca a força, torceu no decolar Eu, senhor, cara do céu, até mesmo Está mais agressivo para o jogo? Filma aí, olha Fazete? Vem Está com dois quilos Meu speed in fire é mais rápido Não dá mais de 5 segundos Está descendo para cá, está para trás Tem dificuldade, Jax? Viu a força que você está descendo? E o motor desligado, né? E o barulho do vento, viu? Filma a maior passada Vai Puta merda, cara E não ergue? Está muito pequenininho Mais uma arrasante, cara Tem ninguém na pista? Não Cuidado aí Cuidado, cuidado Cuidado Meu, nem vi, cara Viu que não? Alguém acompanhou a filmagem Nem vi, cara Não fiz deles, né? Não, não Vai mais para cima No meio deles, cara Dá um arrasante que vai para lá, tá? Vai dar placa Dá um arrasante que vai para lá Dá um arrasante que vai para lá Vem mais para cá, seu Marcio Só daí, tio Acho que eu vou causar anel, não Não, vai, vai, decola, vai Taca ali em pau Cuidado Vai para o outro lado Não está lá no 12, né, Jacos? Estava Estava Tá, vou pousar, vou pousar Mas já? Vai pousar, né? Não, cara Lembra que aquece, lembra o combinado Mas ele está refrigerando, cara? É igual arrasante, cara Lembra o nosso combinado Lá! Liga o flap dele É o máximo, é o máximo, né, Jacos? Eu acho que é Se colocar, fica rápido Não, mas tá, cara, rápido Vai lá, desligar, ó Não, aquela hora ali Estava com todo motor Estava Ah, para, Jacos Você tem que mudar ela, gente Passa mais alto, Jacos Vai no talo, mas mais alto Para ver Mais alto, tá ligado? Seu Marcio, sai daí Passou no meio dos dois, sabia? Corre, que o bicho vai pegar Ei, fu, fu Ah, mas tá rápido, tá? Quanto por hora, imaginando? Porque eu estava com 30% de motor Pelo vento que passou no meio Não, eu posso mudar aqui, então No ad-point aqui Tá com setor Tá com setor Tá muito lento Tá, chega Eu vou pousar, pousar que tá ótimo Agora que a pista está livre, ele não vai dar arrasado É Vou pousar, pousar, vou tranquilhar Agora vem, Jacos No 12? Não, vou pousar, vou pousar, tá bom Vem, acelera Meu Deus, o bicho veio Ó, pousar onde essa porra aí? Eu já falei para ele, cara Vou botar um skate no véu Tá bom, vai pousar É mais longe lá Vai atingir o que mais ou menos? Mais de 200 não Dá, dá, né? Uns 200 foi, né? Mais baixa Agora vem Já começa a bater Estou filmando, Jacos Ah, vai pousar aí Meu Deus, cara Hélice para baixo Até cavalo de pau ele dá Tchau 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 Tchau